E aí pessoal, beleza? RimaSolo HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo cara e tamo junto, é nóis, falou! E aí 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 Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho Se inscrevam no canal Ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações Rumo aos 600 mil inscritos rapaziada E meu solo HD aqui Tamo junto É nóis